Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um bolinho de milho, vou fugir um pouco do nosso tema, né? Que geralmente eu trago as plantinhas, hoje vou fazer uma receita de um bolo e resolvi compartilhar com vocês. Aqui eu tenho de 8 a 10 espigas de milho, do milho verde mesmo, da espiga, não é o de lata. E aqui eu já retirei ele, né? Com o auxílio de uma faquinha, para estar batendo no liquidificador. Se você quiser medir, pode medir 4 xícaras de grãozinho de milho para poder estar fazendo essa receita. E vou utilizar também 3 colheres de margarina, pode ser manteiga também. 1 copo e meio de açúcar. E vou levar tudo para bater, mas primeiramente eu vou bater o milho, né? Devagarzinho, para poder estar agregando o resto dos ingredientes no liquidificador. É bem facinho de fazer e fica muito gostoso. É um bolo tipo pamonha mesmo. Vocês vão ver que a consistência dele parece muito com a pamonha. Não é aquele bolo, aquela massa pesada. Fica uma massa bem, bem cremosa mesmo, bem gostoso. Bom, aqui eu já estou batendo o milho, só que assim, o meu liquidificador não é daqueles mais potentes, então eu vou batendo devagarzinho mesmo, só o milho aqui. Não coloquei ainda nem o açúcar e nem a manteiga, só o milho mesmo. Então eu vou colocando devagarzinho, pulsando e conforme for eu vou colocando mais um pouquinho para não chegar a queimar o liquidificador. Agora que eu já consegui bater todo o nosso milho, eu vou estar colocando o nosso açúcar e a nossa manteiga e batendo também devagarzinho. Aqui eu vou colocar a metade do açúcar e um pouco da manteiga para poder estar batendo. E vou batendo aos poucos até misturar todo o nosso açúcar e a nossa manteiga. Bom, aqui já está pronto, já bati tudo a nossa mistura do nosso milho e agora eu vou passar para uma forma untada. Prontei a nossa forma com margarina, pode untar com margarina ou óleo, do jeito da sua preferência. E vou estar colocando para assar o nosso bolo. Olha como que fica mole essa massa, é por isso que é o nosso bolo pamonha. E se tivesse a espiga de milho mais dura, não ia ficar nessa consistência. E aqui é só o milho mesmo, não coloquei leite, não coloquei água, não coloquei nada. Só fui pulsando o milho e ele foi soltando o leite do amido dele e fica nessa consistência. Agora está prontinho, só levar para assar. Vou levar no forno médio por mais ou menos uns 40 minutos, depende de cada forno. Então, o ideal é você ir verificando com o palitinho e vendo se ele sai seco, a hora que ele sai sequinho e o seu bolo está assado. E volto para mostrar para vocês como que vai ficar. Agora eu vou colocar para assar. Gente, eu queria dizer para vocês que assim, eu não sou profissional, faço aqui tudo caseiro mesmo, compartilho com vocês as minhas receitas. Faço os vídeos às vezes sobre as minhas pranchinhas também. E espero que vocês gostem, porque apesar de ser tudo caseiro mesmo, nada profissional, mas é tudo com muito carinho. Então, vou pedir para vocês, se você gostar da nossa receitinha, curte aí o nosso vídeo, nos ajude compartilhando, curtindo o vídeo, se inscreva no nosso canal, para a gente estar sempre compartilhando com vocês nossas ideias. Eu espero que vocês gostem de verdade, de coração. Agora eu vou colocar para assar o nosso bolo e mostro para vocês como que vai ficar. O nosso bolo já está assado e agora eu vou cortar ele, porque eu gosto de comer ele assim, quentinho. Provavelmente vai ficar um pouco mole, por estar quente, porque o bolo de milho, para você cortar ele mais firme, é bom deixar ele dar uma esfriada, pelo menos mornar. Mas como eu gosto dele quentinho, eu vou tirar assim agora, para estar provando essa delícia. Como eu falei para vocês, olha aqui, desmanchou, mas é porque está quente, gente, está saindo até fumaça. Mas eu amo comer ele assim, quentinho. Mas eu vou mostrar para vocês, ele quando está mais, mais morninho, que ele vai sair inteiro sim, não deu errado. Parece que deu errado, mas não deu. Quando ele tiver mais frio, ele vai sair inteiro. Aqui eu deixei já esfriar um pouco, olha como que sai inteiro. Deu super certo o nosso bolo. E agora eu vou servir essa delícia para minha família. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, até o próximo vídeo.